A nossa separação não convenceu Sim, seja tudo pelo amor de Deus Você quer voltar e eu gostei porque Já estava louco pra ver você Sei que vão falar mal porque eu não cumpri Mas nunca que tinha de se partir Essa história de amor todos são iguais A terra em volta sua palavra traz Confesso que eu não podia mais Confesso que eu não podia mais Eu quero falar pro mundo desse amor Que não cabe mais dentro do meu peito Leal, mas o... Depois, as explicações vêm depois Vem, vem dançar, vem Uma corda, meu reino, por uma corda Eu quero subir nesse balcão Vem, sobe, venha, querido, vem Ai! Vem, vem... Tchau, tchau.